É... cadê? Subiu o roteiro aqui que eu esqueci de subir. Vixe, essa notícia é grande, viu? Vixe Maria. Se vocês quiserem dormir agora, podem dormir, viu gente? Agora a notícia é grande, olha só. A Rádio Americana promove a expectativa para a migração do AM para a FM Belo Horizonte. Controlada pela Arquidiocese de Belo Horizonte e com programação direcionada ao formato religioso católico, a Rádio Americana poderá ser a primeira emissora na capital mineira a concluir a migração do AM para a FM. Isso porque a rádio anunciou que está preparando para uma transição. Conforme disse a diretora Elisa Carneiro, abre aspas, estamos modernizando toda a plástica da Rádio Americana. Renovamos nossa vinheta, estudamos a programação, fazendo alinhamentos internos para esse momento. Teremos uma emissora atual e com a equipe empenhada em levar o melhor para o ouvinte, ressaltou aí. A autorização para o processo de migração do AM para a FM da Rádio Americana no 107.1 FM partiu de um ato publicado pelo Ministério das Comunicações na última terça-feira, dia 1º de novembro. Segundo o sistema Mosaico da Anatel, a agência no assinal de telecomunicações, a estação é identificada como classe A2 de operação, porte técnico que irá possibilitar uma ampla abrangência na Grande Belo Horizonte. Por ser a de contagem, a emissora acabou tendo o seu processo de migração AM para a FM, perdão, acomodado no FM convencional entre o 88.1 FM e o 107.9 FM. Abre aspas, agora em FM, a Rádio América surge com uma nova cara, cobrindo a região metropolitana de Belo Horizonte com sua bela programação, com os melhores equipamentos disponíveis no mercado internacional. Novos transmissores, novos sistemas de áudio, fechados, afirmou o assessor de desenvolvimento tecnológico da Rede Catedral de Comunicação Católica, professor Renato Augusto Moreira. Notícia completa do tudorádio.com.br. Então está aí, parabéns para a Rádio América, que vai passar do AM para a FM, nova programação, nova logomarca, novos equipamentos. Parabéns pelo investimento aí, o público de vocês merece bastante, está certo? Notícia completa do tudorádio.com.br.